Os outros vieram delas dizer que nós fazemos um pouco bem. Calma o que os mamães disse... Que você não vai dar igual a todos, quando você estava seущamos. De quanto a gente sabe que se você está sanguíneo em um homem. Não vai dar uma espessura diferente para você. Não vai dar uma espessura diferente para você, mas nós não gravamos ele para você. O que vocês estão se formando para você? Eu não sei se você não sabe, mas eu não sei se você não sabe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. que é o diretor que o governo envia. Nós já vi o camera, nós já nos encontramos com maneira como a podcast. Eu tenho aqui uma letra. Eu construí uma polêmica de voz. Isso aqui é a sua menina. Eles têm kit de voz da voz? Eu sou a trying para fazer uma descrevação. Eu estou a dizer a fazer uma eleição... Isso aqui não é o que a gente tem que fazer. Eu não tenho certeza que... Você não sei se conhecer a vocês. Eu não sou para a frente. Eu estou para a frente aqui. Eu estou vamos falar agora. ma Artemisia, após a sua operação, governamos ao pat begeleoram vídeos, fassamos em caná isla, fassamos e fassamos "? Neste contexto, Givenchy Duas esgotadas ao representante O Emmanuel é prefire assim? O Emmanuel, quem é que ele se tivesse que fazer? Ele disse que eres como Jesus, e disse que ele era um anúncio, e não era como Jesus, ele era como quem estava, como o que ele começou, como ele morreu, mas também como as famílias, eu aprendi a такие fenotipos e a physical appearance ela era bem. Ele só talkedava para fazer uma nova coisa caramba o filho a pessoa ele e quando fizer a operação ela vai ficar além e o filho ele pensa ele vai estar ele vai estar ele não vai ser que faça O que eu faço é que eu faço uma guima, porque eu impido um filme Galvão, e agora vai ficar muito bom para ficar bem rápido no rio. Eu não fiz isso na descrição, mas não é só pra fazer outra parte. Mas a gente, eu não fiz isso, mas a gente vai ficar com um filme, eu não fiz isso na descrição, eu não tenho pra saber mais o vídeo, eu não tenho certeza de que eu não fui pra vocês. O primeiro passo, ele vai dar uma palavra assim. Ele vai fazer isso, ele vai dar um bom trabalho com vídeos e uma coisa para fazer isso. O primeiro passo, estamos falando do trabalho, agora eu vou fazer essa palavra, quando eu vou fazer essa palavra, você vai fazer isso? E aí 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 E aí